A CIDADE NO BRASIL Deixa pra lá Mas uma nova era está surgindo Todo mundo Atacar! Excelente A idade de la pedra acaba Vida longa A idade de bronze Do vencedor do Oscar Nick Park Criador de Wallace e Gromit E a fuga das galinhas Donde estavas? Na idade da pedra? Eu tenho que salvar a tribo A arena é daquele lado Em breve O nome das cavernas? O nome das cavernas? O nome das cavernas? É a idade do bronze Por que não deixa minha tribo em paz? Como? Ouça Vem embora e matem Devagar Ah, idiotas Contra a idade da pedra Se nós vencermos Recuperamos o nosso vale E se não ganharmos deles? Vamos passar o resto da vida Trabalhando na mina Não O que é uma mina? Es muy valiente Homem das cavernas E burro Eu te ajudo Marco Luke em O Homem das Cavernas Porcão, você fica Não quero chamar atenção Em 2018 Junte-se à tribo